Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Nadia Araújo, estou de volta aqui para mais uma troca de ideias com vocês e graças a Deus minha câmera chegou hoje, estou super feliz agora, vamos ver se eu compenso os dias que eu fiquei sem gravar porque eu estava sem a minha câmera, ok? E sem mais demoras, vamos lá, troca de ideias de hoje. Eu quero falar sobre um assunto, sobre um fato que ocorreu no final do mês de novembro nem está mais em evidência, mas enfim, não pude gravar naquela época, estava sem a câmera e vamos falar sobre esse caso agora. É sobre a moça lá de Cuiabá que ela mantinha contato com o cara da Síria e aí ela aproveitou as férias e arrumou as malas e pegou o beco para a Síria para conhecer o Rabino. E aí, minha gente, eu volto a falar sobre o mesmo assunto que eu tanto falo aqui nesse canal. O perigo, o risco que tem nessa coisa de relacionamento virtual, de casar com um cara do mundo árabe, pode ser com um cara de qualquer nacionalidade. Eu foco muito no mundo árabe porque foi a realidade que eu vivi, é o mundo que eu estou mais em contato. Então, por isso que eu foco tanto, falo tanto, tanto, tanto no mundo árabe. Mas isso aí serve, até porque tu conhece um brasileiro, tu mora no sul, o cara mora no norte, serve também. Mas enfim, focando no mundo árabe. Eu entendo essa coisa de se apaixonar por aquela imagem que tu vê na internet, de arrumar as malas e ir embora em busca lá da tua felicidade, eu entendo. Eu já fiz isso. Quem não sabe ou quem não lembra, em 2007 eu larguei tudo aqui no Brasil e fui embora, por um jeito. E casei com um cara que eu conhecia só pela internet. Então, eu consigo entender uma pessoa que faz isso. Agora, o que eu não consigo entender é uma pessoa que faz isso na época de hoje, 2017. Por quê? Na minha época, quando eu comecei nesse mundo aqui da internet lá, por 2005 por aí, não tinha o fluxo de informação que eu tenho hoje. Eu até falei isso no vídeo que eu gravei ontem. Então, não tinha como pegar informação, ninguém sabia muito de nada, a pessoa ia o chute. Bora lá, ver se der certo. Se der certo, graças a Deus. Se não der, fazer o quê? Mas hoje não. Hoje em dia, qualquer informação está a um clique. Isso é quando eu entendo como que a pessoa, no dia de hoje, tendo acesso a toda a informação que tem, e ainda assim, corre todo o risco que corre e larga tudo e se embora. E outra, não é nem isso. Não é nem isso. Minha gente, vai lá no Google e bota Síria. E aí tu vai ver todas as informações que tem lá na Síria. Tu não vai encontrar lá, venha visitar a Síria. Nós aqui temos um parque de inversões à sua disposição. Tu não vai encontrar lá, venha visitar a Síria. Nós temos passeios incríveis para as suas férias. Não. Tu vai encontrar lá o quê? Que a Síria está em guerra desde janeiro de 2011. Tu vai encontrar lá que mais de trezentas e poucas mil pessoas morreram até agora, de 2011 para cá. Aí alguém pode falar assim, ah, mas e o Brasil também? No Brasil morre mais pessoas do que na Síria. Tudo bem, o Brasil é um país violento. Sim, é um país violento. Mas a realidade brasileira é outra história. Nossa violência é outra coisa. Não dá para comparar a violência daqui com a violência do mundo árabe. Não dá para comparar a violência do Brasil com a violência do país que está em guerra. Não dá para comparar. E agora há pouco eu estava vendo notícias sobre a Síria e um bebê perdeu o olho. Tá, tudo bem aqui no Brasil, quando está a minha vida. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu tive uma experiência pessoal em relação à Síria e foi uma coisa que até hoje eu nunca consigo esquecer. Eu nunca cheguei a ir à Síria em si. Eu nunca pisei só no Sírio. Mas eu, há três anos atrás, eu fui a Israel e eu cheguei na fronteira de Israel com a Síria. E é um monte bem alto. E de lá em cima a gente vê, a gente consegue avistar, bem longe, claro, mas consegue avistar uma parte da Síria. E lá estávamos nós, observando a paisagem e tal, quando de repente eu ouvi um estrondo. E eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida. Quando eu olho em relação à Síria, imagine só a imagem que eu vi. Eu vou... Vou mostrar aqui a vocês qual foi a imagem que eu vi. Foi exatamente esta imagem aqui. Exatamente esta imagem, tá? Isso aqui, que eu não sei se está focando ou não, mas, não sei se dá para vocês verem aí uma fumaça. Essa fumaça aqui, isso aí foi o exato momento que, eu não sei se foi um avião, sei lá que bichinho ali foi, só sei que alguma coisa, uma bomba foi estourada em um prédio. O prédio deveria ter uns seis andares, mais ou menos. E essa fumaça que vocês veem aqui na foto foi exatamente quando a bomba caiu lá no tal prédio. E eu vi, eu vi com esses dois olhinhos aqui, não foi ninguém que me contou, não foi um noticiário, um fantástico, não. Eu vi com meus próprios olhos o prédio caindo, e aquela, aquele fumaça, aquela coisa assim, eu fiquei assim, eu fiquei paralisada. porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela, então pra mim, pra mim aquilo foi assim, foi, foi chocante. Porque uma coisa, é tu ouvir falar de guerra, e tu ver na tela da televisão, e tal. Outra coisa, tu tá lá no lugar, daqui a pouco, puf, explode uma bomba, e tu vê ali no teu olho, o prédio caindo. Só entende, só entende a essência disso, quem já passou. Quem não passou, não vai entender a essência disso. E aí, poxa, será que essa, fica com isso, será que essa moça não, nem se ligou pra pesquisar, como era a vida na Síria, que a Síria tá em guerra, que quem tá lá já quer sair. Outra coisa, tu olha o perfil do cara, que ela mantinha contato, é visível que o cara é suspeito. O cara tá com uma foto lá, com uma arma deste tamanho, e ela achou o que, meu Deus, quando ela viu aquilo? Que amor, feito da mãe é esse, que a pessoa cega pro óbvio. Graças a Deus, que ela foi encontrada, que, enfim, tá bem, né, bem, porque ela deve estar traumatizada. Mas, ah, outra coisa, que eu também quero, que eu quero enfatizar aqui, vou deixar bem clara uma coisa aqui, eu não tô sendo, ah, preconceituosa, certo? Eu vou falar sobre a questão de roupa. Eu não tô sendo preconceituosa, cada um se veste como quer vestir. A gente vive em um país, que a liberdade de expressão é, enorme, então cada um tem o seu estilo, e acabou, você não tem nada a ver com o estilo de ninguém. Mas, infelizmente, no mundo árabe, não é assim que o povo pensa, certo? Lá não tem essa liberdade de expressão, que tem aqui no Brasil. Se tu olha pro perfil dessa moça, tu vai ver que ela gosta de roupas provocantes, ela gosta de decotões, de roupas muito justas, ela gosta de mostrar o corpo, que para os padrões brasileiros, é aceitável, mas para os padrões árabes, não é aceitável. Então, minha gente, me entendam, eu não tô sendo preconceituosa, certo? Mas um homem árabe, que olha pra uma foto, uma mulher, que tá lá com um decote, com o seio todo de fora, que tá lá com um short, com a perna toda de fora, mostrando o que deve e o que não deve, ele não vai respeitar essa mulher, ele não vai de jeito nenhum, porque a cultura dele diz, que a mulher que se veste dessa forma, não merece respeito. E não sou eu que tô dizendo, não é eu que tô com preconceito, é a realidade da cultura deles. Então, não adianta, não adianta maquiar a coisa. Um exemplo, pessoal também, quando eu tava no Egito, um belo dia, resolvi sair, com o ex-marido, e aí eu fui me arrumar. E eu peguei uma saia, eu fui vestir uma saia. Eu sou evangélica, então, puta bela, a gente evangélica, se veste de forma mais recatada, porque a gente é ensinada a se vestir desse jeito. E eu peguei uma saia pra vestir, e a saia batia no joelho, o que é uma saia abaixo do joelho. Super, hiper, mega, master, blaster, poli, composta para os padrões brasileiros. Quando eu saio toda arrumadinha com a saia, aí o ex-marido fala, pra onde é que você pensa que vai pra essa roupa? Eu olhei assim pra saia, pô, qual o problema aqui? Não, você não vai comigo com essa roupa não, que essa roupa está indecente. A saia era abaixo do joelho, mas era indecente. E eu tive que trocar a saia, porque se eu fosse sair na rua com aquela saia, eu iria ser vista com maus olhos. E olha que o Egito é um país até leve, até light em relação a algumas coisas. Mas eu não pude usar a saia abaixo do joelho. Agora imagina decotando, imagina shortando. Não existe, minha gente, não existe. Não existe. Ou, voltando ao caso da moça, ou o cara tinha uma boa lábia, ou ela era muito inocente. Ou os dois, né? Juntos. Porque de forma alguma, esse cara ia querer nada a sair com ela, mas de forma alguma, não tinha como. Não tinha de jeito nenhum. E eu agradeço a Deus, porque eu nem conheço a moça, sem nem quem ela é. Mas, graças a Deus, eu fico feliz por saber que ela está de volta ao Brasil, e que também está viva, pelo menos voltou viva. Sei lá, o que esse cara poderia fazer com ela. então fica aqui o alerta para vocês meninas brasileiras que estão aí apaixonadas pelos ralegos da vida, que estão pensando em largar tudo no Brasil e se embora para conhecer o cara. que aí vá. Não estou dizendo não vá, desista, não vá, tudo bem, tranquilo. Agora, procura pesquisar, pelo menos, para onde é que tu está indo. Procura ver a realidade do local, como é que está lá, a situação política, como é que está, se está tudo em paz, se está em guerra, se está mais ou menos, se pronto, vai a seguro. Não dão tiro no escuro, não, porque nem todo mundo pode ter a sorte que essa moça teve de voltar com vida. Algumas podem ir e não voltar, ou ir e voltar, mas acontecer alguma coisa mal lá. E eu sei que, às vezes, eu sou chata, eu sou redundante, porque eu estou sempre batendo nessa mesma tecla. Mas eu vou continuar batendo nesta mesma tecla? Pessoas querendo ou não querendo? Eu vou continuar batendo, porque eu sei que tem muita brasileira carente que está indo na conversa do Habib, bonzinho, do Habib, que quer fazê-lo feliz. E muitos desses casos é só golpe, é só maldade. E eu vou continuar batendo nessa tecla até onde dá vontade de bater. Porque eu quero, pelo menos, ter a minha consciência livre que eu estou tentando, tentando salvar algumas meninas que estão aí com o pé no abismo. Certo, minha gente? Então, por hoje é isso. Mais uma vez, eu peço aqui cuidado. Abram os olhos. Não acreditem em qualquer conversa bonitinha que esses caras da internet vier a ter com vocês. e antes de qualquer decisão concreta, pensem, analisem, pesquisem, não acreditem só no que o cara fala, não. Pesquisem, peguem todas as informações que vocês puderem pegar antes de entrar no avião e se aventurar. Porque a realidade fora da nossa fronteira brasileira é outra. E não é Florida, não. Ok? Muito obrigada a vocês que me acompanharam até agora e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.